Ora, boas vezes eu estou de volta então para mais um vídeo, mais um episódio de Need for Speed Most Wanted. Estamos aqui para fazer a Blacklist 5, Webster, e é o episódio 12, já agora. Vamos já diretamente para o challenge. Vão ser 3 corridas, pelos vistos. Uma de sprint, uma de speed track e uma de sprint outra vez, portanto. Ok, 3 corridas. É o primeiro rival que tem 3 corridas. E é o nosso carrinho, e ainda é estilo mano, este é ele, este é o outro, Corvette. Espero que esteja tudo bem com vocês. Já tivemos mais longe, completar o jogo. Eu não acabei por não fazer as corridas todas, fiz só as suficientes para combater o rival. Depois irei fazer isso, mas mais para a frente. Talvez ainda esta tarde, depois se calhar já não vou gravar mais. Este será o último episódio que vou gravar hoje. Então vou estar durante a tarde toda a fazer as... a fazer as provas todas, as corridas todas, que não fiz, que deixei para trás. Foi só a deste de outro rival, se não me engano. O rival anterior. Não as fiz todas, portanto. Vou estar a fazer isso, tal como os Bounties também. Os Milestones. Entretanto, o gajo já me passou. Temos que ganhar 3 corridas, não vai ser fácil isto. Lumba. É sempre esta curva manhosa, mano. Fala Onyx. 50%. Olha, boa, um gajo que bateu. É bom que o gajo bate às vezes nos carros. Entrava boia às vezes. Mas depois tem uma aceleração monstruosa. Sempre todos têm. 70%. Vamos ver se conseguimos... Se conseguimos ganhar. Mas na frente. 90%. Nice. Bora, 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 bora. Bem, primeira corrida está feita. Nice. Nice, nice. Agora é speed track, não é? Corrida de velocidade. O que eu gosto é de sprints mesmo. Isto é como se fosse um sprint, mas só com speed. Com quilómetros. Vamos sprintar mesmo a mais que um quilómetros. Basicamente. Vamos ver. Vamos ver. Caralho. Caralho. Olha, está curva. Olha, está curva. o que curia te falta de jo da trance um eprvei se não Vamos começar a adesentar qualquer coisa. Isto é bem longo não. Estou com um constipadozinho, como diz o outro, um resfriadinho. Opa, que estupidez, mano, mano, já tinha batido ali na árvore há bocado e agora fui bater outra vez. Olha o gajo bateu, não sei. É porvice, que porvice, mas foi bater outra vez na árvore. A sorte é que o gajo bateu também. A sorte é que o gajo também bateu. Este sítio aqui é péssimo. Nós tivemos sorte. Tivemos muita sorte ali. Muita sorte. Estou mesmo a ficar constipado, não? Pô, pelo menos passámos a voltar atrás, não? Tivemos com 200km de vantagem, não é isso? Não é isso, não é isso, 73%. Manora... O que ela disse? É um 400 nós. Oh, Dora, será tão bueno? Será ficar ro beneficial. O que é isso aí? O que é isso aí? Agora é o marreta, todo fim Ésss Aí, essa foto não é Um sprint, né? Agora um sprintzinho. Mais uma vez estoura sem coberta. Acho que não é muito se bichar um monstro. Acho que não é muito se bichar muito bobo. E aí? O quê? O quê? O quê? Tanto fiz uma pausa. Fio, não sério voltei. Que é que é meida a correr. Acho que nem sequer tinha os fãs e eu já tenho, não sei se apagou logo. Não sei se apagou logo. Não sei se apagou logo, não sei se apagou logo, não sei se apagou logo. Esse sítio é bem difícil, não? Olha, ele bateu. Muito bom. Esse sítio é difícil, não? Mas é a terceira vez que eu faço, não é? É a terceira vez que faço este sítio. Passo ali. Ah, agora ia virar. Ia virar para o atalho. E aquilo está bloqueado. E ganha-se. Ataque. Este carro está monstruoso. Está monstruoso este carro. 70%. Atequei. 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 Para o atalho. Atequei. Se for, não poderia ser. Não soco. Atequei. Não. Atequei. Acho que o carro da... o máximo que eu dei com ele foi 317. Vai acabar. 25... 95% Yes. 48 mil. Chega de nha a ir o marro. Chega de nha a ir o marro. Performance. Supercharger. Nice. Mais um bonus. Nice. Ganhamos o carro dele. Ganhamos o carro do rival. Blacklist 4. JB. So... Killfight. Tungle Viper. Blacklist 4. Nice. JV. Já completamos o... O último... Não é? O último... Aliás. O segundo top 5. Já entramos no top 5. Bem... Ahn... Ih, já temos o bounty feito. Mais de 4 milhões. Aqui... Continuam a ser 11 corridas. Ganhamos 16 mil por cada corrida. Ahn... Vamos às compras, não? Mas vou... Aliás, vou fazer a troca. Vamos... Vender o carro do rival. Não ganha mais dinheiro. Aqui temos 430 mil. What? Caraca. Ih, é muito bom também. Corvette dele é muito bom. Mas o nosso é melhor. O nosso é melhor. Vamos vender. 40 mil. Nice. O nosso é melhor. Temos 470 mil. Mãe do céu. Vamos às compras. Já estamos a 61% do jogo. Vamos às compras. Este carro dá muito bem. Está quase tudo em voce. Está quase tudo em voce. Está ainda. Deixa eu ver. O que é que podemos meter? Turbo? Não. Já não dá para meter. Ele já tem tudo no máximo. Se não é essa. Já temos ali 3 performances para meter no próximo carro. O que é que temos aqui? Sério? Não ganhamos nada. Ah, temos este. Temos este. Não melhorei nada, mas pronto. Este está no máximo. Aqui está no máximo também. Não. Aqui não está. Este é o 3. Número 3. Número 3. Ok. O próximo é o 4. Aqui fica no máximo. Aqui fica no máximo. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Este é o seu carro. Fica praticamente no máximo. Aqui está no máximo. Aqui está no máximo. Aqui também, né? Também está. Aqui também. Aqui. Aqui, já. Aqui vai aumentar tudo. Amentar um bocadinho tudo. Desce. Está no máximo também. Aqui também está. Ah, não. Aqui ainda falta. Número 3. Aqui é que vai aumentar tudo. E aí. Fica assim, está quase no máximo, faltam só 2 coisas, vamos gastar aqui 100 mil mas o cara fica monstruoso. Muito bom. É isso, quando completar o próximo episódio já dá para comprar um murcielago. Próximo já temos um murcielago, o murcielago vai fazer o 3º, o 2º e o 1º e vamos vender o nosso Mitsubishi, infelizmente, mas é para termos dinheiro. Bem, ficamos por aqui. O próximo vai ser Blacklist número 4, JV. Agora vou estar aqui a fazer as corridas de todas que deixamos para trás. Deixa-me ver já agora. Acho que foi este aqui, acho que estão todas. É, a partir daqui estão todas. Portanto, faltam as corridas deste. São 1, 2, 3, 4. Faltam 4 daqui. E 3 daqui. 4 daquele e 3 daqui. Faltam 7 corridas. Para depois chegar a este. No próximo episódio já tinhas as corridas todas feitas. E já tinhas as corridas todas feitas, não é? Santiago. É isso, malta. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado, mas eu gosto de se gostaram. subscrevo-me. Grande abraço. E vejo-vos no próximo vídeo.